Confirma poderosamente tudo o que vimos nesses dois lindos filmes, né? Eu ia passar um, mas me empolguei tanto que acabei passando outro, né? Vemos a glória de Nossa Senhora brilhar através de Fátima no mundo inteiro. Vimos os prodígios que das mãos dela saíram em favor dos seus filhos no mundo inteiro. Ela venceu até revoluções, ditaduras, né? Revoluções comunistas nas Filipinas. Ela, no meio da China comunista, de todo aquele comunismo, ela suscitou um grande apóstolo, né? Aquele padre que morreu com 110 anos de idade e que amava muito Fátima e que sozinho fez sete lugares de oração para Nossa Senhora de Fátima, sete santuários. Vimos também a Virgem de Fátima, peregrina, né? Em 1950, levando pela primeira vez, né? Para valer a fé católica à Índia, né? E instaurando a fé católica na Índia em meio a todos aqueles deuses, aqueles ídolos, aquele paganismo todo que existe lá. Vimos, né? Nossa Senhora de Fátima até na Coreia, né? Dando a fé para aqueles seus filhos sofridos, perseguidos pelos comunistas da Coreia do Norte. Vimos Nossa Senhora no Japão, vimos Nossa Senhora na Austrália fazendo conversões e fazendo até com que hindus, né? Indus pagãos que não conheciam Jesus Cristo, não conheciam a fé católica ou conhecessem através dela, através da sua aparição em Fátima. Então, verdadeiramente das suas mãos nos vieram prodígios. Porque uma pessoa, né? É pagã, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que nunca conheceu a fé católica, olhar para uma imagem de uma aparição de Nossa Senhora e na mesma hora se converter, ser tocado, decidir ser católico, isso é o maior milagre que Nossa Senhora pode realizar. Então, vemos prodígios das mãos de Nossa Senhora, né? E tudo isso que vimos, confirma que realmente Nossa Senhora é a honra da humanidade, é a glória, né? Do povo cristão. Aonde ela chega, as conversões acontecem, os corações se abrem, né? A fé católica triunfa e com ela triunfa Jesus Cristo, né? Ao ver tudo isso, meu coração fatimista não pode deixar de quase arrebelitar de emoção, né? Porque Nossa Senhora, graças a Deus, eu pedi a ela, dá-me um coração fatimista e Nossa Senhora me deu. E se eu pedi, há vinte e tantos anos atrás, dá-me um coração fatimista, um coração que ama a Fátima, um coração que verdadeiramente seja o eco da mensagem de Fátima e que termine aquilo que a Senhora começou em Fátima. E como eu pedi, acredito firmemente que recebi. Porque não só desde o começo das aparições, quando Nossa Senhora me disse aqui com você eu vou terminar aquilo que eu comecei em Fátima, não somente por isso que eu sempre divulguei Fátima, sempre falei de Fátima, mas também porque a mensagem de Fátima também toca-me profundamente. E eu sinto, não só foi por tudo que Nossa Senhora disse, né? Que aqui ela vai terminar comigo o que começou em Fátima, mas eu sinto profundamente no meu coração que sou unido poderosamente a mensagem de Fátima e que essa mensagem, dentre tantas e tantas outras aparições de Nossa Senhora é uma que sempre calou muito fundo no meu coração. E é por isso que desde que as aparições começaram, né? Fátima esteve muito presente, né? Em toda a minha vida. Eu me lembro que Nossa Senhora já tinha começado a me aparecer e logo um bairro ao lado do meu aqui em Jacarim havia, né? Havia começado a se formar ali, né? A primeira capela, né? Desse novo bairro que pertencia à matriz da Imaculada Conceição havia se separado, né? Da paróquia do Bom Sucesso e não havia ainda um santo, né? Pra esse bairro. E a minha tia, né? Maria, ofereceu a casa dela pra serem feitas as primeiras celebrações e missas na casa dela daquela comunidade que estava nascendo. e não havia nem o nome de santo ainda. E eu me lembro do dia que ela chegou, né? Na casa da minha avó, parmista, né? E as pessoas deviam colocar ali o nome e votar em que santo que queriam, né? Que fosse consagrado, né? A nova comunidade. E eu me lembro que eu tinha conhecido Fátima há pouco tempo através de um folhetinho que tinha um resuminho do que Nossa Senhora tinha dito em Fátima. E tinha uma foto de Fátima, né? E eu me lembro que lá naquela lista haviam vários santos que as pessoas tinham votado, né? São Luiz Gonçalves, que era quem estava ganhando tinha outro que era São Vicente de Paulo, né? São Francisco de Assis também muita gente tinha votado em São Francisco e aí ela perguntou pra mim, né? Em quem você vota? Nem era... Eu nem era daquele bairro meu bairro era outro mas ela perguntou em quem que você vota? Que santo que você vota? Pra ser padroeira do bairro aqui Jardim do Vale Aí eu falei Nossa Senhora de Fátima Fui o primeiro a votar ela E aí depois de mim muitas outras pessoas começaram a votar em Fátima e Fátima ganhou Virou a padroeira do bairro Jardim do Vale Só que eu fui o primeiro a votar Foi por minha causa que ela foi eleita Eu fui o primeiro Falei Nada de São Francisco de Assis Nem São Vicente de Paulo Nem São Luiz Gonçalves Nossa Senhora de Fátima É ela que vai ser a dona desse bairro de Jacarei É ela Vai ser dela E eu votei E depois um monte de gente começou a votar E ela ganhou Pronto Aí né Começou lá Até as missas Não tinha imagem A imagem foi providenciada Uma imagem pequena Eu lembro de Fátima E aí Ia começar As festas Ia começar A catequese A minha tia falou Por que você não ajuda? Faz isso Por Nossa Senhora de Fátima Aí eu falei assim Tá bom Então eu vou ajudar Comecei a ajudar lá E aí Não tinha capela A capela era a casa da minha tia Era a garagem dela Era lá que a imagem ficava E o povo rezava ali Fazia a celebração ali Uma vez por semana E acho que uma vez por mês Cada dois meses tinha a missa E então Minha tia falou Ah você canta bem Por que você não veio aqui cantar Na missa Aqui na minha casa? Falei assim Ah tia eu não quero não Ela falava Faz isso por Nossa Senhora de Fátima Ela sabia qual era Meu ponto fraco Faz isso por Nossa Senhora Ah tá bom Então por Nossa Senhora de Fátima Eu vou Então eu ia lá Tocava violão Ensinei os desafinados A cantar Que era um desafio No total Aí ensinei todo mundo a cantar Começamos a cantar E aliás A primeira música Que eu Aprendi a tocar no violão Foi 13 de maio Eu falei A primeira música que eu tocar Vai ser pra Nossa Senhora Pra ela Pra ela A minha primeira canção E eu escolhi E eu escolhi 13 de maio E foi a primeira música Que eu aprendi a tocar E a primeira música Que saiu do meu violão Né E da minha garganta Foi 13 de maio Em honra de Nossa Senhora A primeira música também Que eu aprendi A tocar A primeira música Que eu aprendi a tocar No teclado também Eu não fui em frente Com as aulas de teclado Mas já na primeira aula Eu saí tocando o teclado A pessoa que estava me ensinando Ficou de queixo caído Que ela disse Todos os meus alunos Sempre demoraram Sete a oito meses Pra tocar Uma sequência De acordes Ou seja Na primeira aula Eu saí tocando uma música Aí eu disse sim Porque eu pedi Pra Nossa Senhora Me ajudar E a primeira música Que eu falei A primeira música Que vai sair do meu teclado Né É Louvando a Maria Que é a música De Nossa Senhora De Lourdes E foi pra ela Que eu dediquei A minha primeira Canção Tocada no teclado Então É Fátima Né Está muito presente Na minha vida Não tinha capela Então Ninguém sabia Como é que ia fazer Aquela capela Aí eu falei assim Olha Se nós não começarmos A fazer festas aqui Nós não vamos conseguir Fazer essa capela De Nossa Senhora De Fátima Nunca Porque se depender De alguém que tenha dinheiro Vir dar dinheiro Pra fazer capela Pra Nossa Senhora O fim do mundo Vai chegar a luz Nós é que somos Os filhos dela Nós é que temos Que nos virar por ela E não ficar esperando Que alguém venha e faça Que padre faça Que pisco faça Nós é que temos Que nos virar Então Vamos nos virar Por Nossa Senhora Gente A primeira coisa Que nós vamos fazer Um bazar de roupas Organizei o bazar Com as minhas tias Fizemos o bazar Conseguimos o primeiro dinheiro Pra Nossa Senhora De Fátima Aí com aquele dinheiro Eu falei Nós não vamos parar não Com esse dinheiro Nós vamos comprar Mantimentos Coisas pra fazer Uma festa Nós vamos fazer Uma festa Era até uma festa Junina Nós vamos fazer Bolinho Nós vamos fazer Um monte de coisa Pra as pessoas comerem Pra fazer a capela E com o dinheiro Da festa Nós não vamos gastar não Nós vamos investir Em outra festa maior Pra conseguirmos mais dinheiro Pra capela De Nossa Senhora E assim sucessivamente Nós vamos fazendo As festas Em outubro Daquele mesmo ano Que a gente começou As festas A gente começou as festas Em junho Em outubro A gente já tinha conseguido Dinheiro Pra comprar um terreno Pra fazer a capela Compramos o terreno O primeiro terço Quem rezou nesse terreno Foi eu Né? Num dia de semana A tarde A gente estava feliz Que a gente tinha Comprado o terreno Era 13 de outubro Dia da última Aparição de Fátima E era naquele dia Que a gente Que eu rezava O primeiro terço Naquele terreno Que ia ser um dia Depois Capela De Nossa Senhora De Fátima E o primeiro terço Que rezou Fui eu Consagrando aquele terreno A Nossa Senhora Pusemos lá a placa Né? Com a imagem De Nossa Senhora De Fátima Que ali ia ser A capela De Nossa Senhora De Fátima Seguimos Fazendo, né? As rifas Naquela época Eu já encontrava Muita oposição Né? Porque as pessoas Não queriam aceitar As minhas ideias Não queriam fazer festa Não queriam fazer isso Não queriam fazer aquilo Porque dava trabalho E eu falava Estamos sem trabalho Nós não vamos conseguir nada Larga a mão de ser preguiçosos E vagabundos E trabalhem por Nossa Senhora Eu meti a ripa, né? E eu falava muito De Nossa Senhora Então eu me lembro Que um dia Umas pessoas Do grupo de catequistas Junto com a freira, né? Que estava junto Uma freira lá Muito, né? Da comunista Assim, da teologia Da libertação Eles vieram falar comigo Dizendo assim Que estavam preocupados Comigo Porque eu falava muito De Nossa Senhora Eu era muito Apaixonado por Nossa Senhora De cada dez coisas Que eu falava Nove ou dez Era Nossa Senhora Eles não aguentavam mais Né? E que eu estava fazendo As crianças Ficarem muito Apaixonadas Por Nossa Senhora Também Aí então Eu não sabia Que eu estava dando Uma profecia, né? Eu virei para uma Daquelas catequistas Que falaram aquilo Para mim Falei assim Você vai perder A sua fé Vai se tornar Protestante E vai perder A sua alma E no futuro Você vai se lembrar Das minhas palavras Quando isso acontecer Virei para a freira E disse assim Você vai largar o hábito E vai deixar de ser freira Vai engravidar Vai perder A sua vocação A sua fé E vai perder A sua alma Para a outra Eu falei Você vai trair O seu marido E vai se tornar Uma mulher Uma mulher De muitos homens Sua vida Vai virar Um pau de galinheiro Com a outra Eu falei assim Você vai se tornar Isso e se isso Como um castigo Pela falta De amor De vocês Na Nossa Senhora E por me atacarem Porque eu tenho A chama de amor Por Nossa Senhora Que vocês não têm E não querem ter E não querem seguir O meu exemplo Esse vai ser o castigo De vocês Pela falta De amor Que vocês têm A Nossa Senhora Dois anos depois Eu encontrei Com aquela Que eu falei Que ia virar protestante E ela realmente Se tornou protestante E eu olhei No fundo dos olhos dela E ela se lembrou Daquilo que eu tinha Dito e abaixou a cabeça A outra Que era freira Largou o hábito E engravidou E foi assim Sumiu Foi assim embora Estava muito distante Realmente perdeu A vocação Perdeu a graça De Deus E acho que até A alma acabou perdendo A outra Que eu falei Que ia virar Uma adúltera Realmente virou E virou uma mulher Assim só de gandaia De muitos homens Um pau De galinheiro sujo E todas as outras Pessoas Que eu falei Tudo que eu disse Aconteceu Era uma profecia Eu não sabia Depois falei Meu Deus Mas da onde Que eu tirei Tudo isso E depois Realmente Tudo aconteceu E quando eu me encontrei Com aquela lá Que tinha Sido a porta A voz de todos Para me atacar E que virou Protestante Eu olhei para ela E falei assim Está vendo Você Que não era Fanático Por nossa Fanática Por Nossa Senhora Como eu Perdeu sua fé Eu que você chamava De fanático De Nossa Senhora Continuo católico Eu venci Pois é E aí Eu me lembro Que naquela Catequese Uma das coisas Que eles criticaram Muito Foi o que eu fiz Depois Quando eu Conheci um pouco mais As mensagens De Fátima Isso já em 1993 Quando Nossa Senhora Disse assim Para mim Com você Eu vou terminar Aquilo que comecei Em Fátima Estude Fátima Para que você Fale da minha Aparição em Fátima E saiba O que você Deve fazer Você deve Falar contra o Comunismo Você deve Falar contra a Apostasia Que eu avisei em Fátima Que iria acontecer Isso de Fátima Para que você Possa falar Sobre isso Sobre a minha Mensagem de Fátima E fazer as pessoas Entenderem aquilo Que eu disse em Fátima Aí muito bem Então eu procurei Conhecer melhor Fátima Foi muito difícil Porque naquela época Não se falava De Fátima Aqui Fátima era Era tão difícil Tão difícil Sem encontrar um livro Sobre Fátima Tão difícil Quanto encontrar Ouro Mas eu procurei Muito, muito, muito E acabei encontrando Um livro Resumido Onde eu pude Conhecer Melhor a mensagem De Fátima E foi aí Que eu Entendi Pelo que Nossa Senhora Queria Que eu fizesse Que eu dissesse Muito bem Eu comecei A falar sobre Fátima Então eu pensei Eu vou desenhar Toda a história Das aparições De Fátima Para que as crianças Da catequese Possam entender Melhor Fátima Então eu desenhei Tudo Da primeira Até a última Aparição As crianças Acharam lindos Aqueles desenhos E entenderam Toda a mensagem De Fátima Na época eu desenhava Muito bem Então eu desenhei Toda a aparição De Fátima E explicando E as crianças Adoraram Amaram Ficaram apaixonadas Por Fátima E foi aí Que o grupo De cada 15 Ela se reuniu Para poder me dar Uma prensa E me fazer parar E foi aí Que eu dei A profecia Do que ia acontecer Com cada um deles Também E aqueles desenhos Se perderam Não sei O que foi que aconteceu Com aquilo E logo depois Também o bispo Também já me chamou E falou Que história é essa De aparições De Nossa Senhora Que você anda tendo O que é isso Que você anda falando Na minha diocese Eu não quero Ou a igreja Ou essas mensagens De Nossa Senhora Então eu escolhi As mensagens De Nossa Senhora E disse Fique então Com a igreja Que eu fico Com Nossa Senhora E agora Eu vou Trabalhar Para salvar As almas Do mundo inteiro E não apenas De um pequeno lugar Sobre o qual você manda Agora O meu campo de trabalho Vai ser o mundo E não mais Uma pequena sala de aula Com 10, 15 crianças Então fica Com a catequese Fique com a igreja Fique com tudo Que você quiser Que eu fico Com Nossa Senhora E vou muito mais longe Com ela Do que com você E foi assim Que eu fiz E aí Comecei Em todos os cenários Que Nossa Senhora Me mandou fazer Eu sempre falava De Fátima Todo dia 13 de maio Eu fazia A minha procissão De Nossa Senhora De Fátima Com uma imagem Muito menor Do que a que eu tenho Hoje Mas eu fazia E eu me lembro Que já em 1993 Nossa Senhora Disse assim pra mim Comece a fazer Os cercos de Jericó Aqui em Jacareiro Eu não sabia direito Que era isso E aí Nossa Senhora Me explicou Então Eu pedi ajuda Pro seu Roberto E a dona Vitalina Que eu assim Tratava Como meus pais Espirituais Na época Eram os meus Anjos da guarda Era com eles Que eu mais rezava Ia pra todo lado Rezando o terço Participava do cenário Os que eles faziam Também Do movimento Do Padre Cove Gostava muito E aí eu pedi Ajuda pra eles Me ajudarem A fazer esse cerco De Jericó E eles me ajudaram Então A montar esse cerco Na capela De Nossa Senhora De Fátima Em Jacareiro No bairro Do São João Foi ali Que Nossa Senhora Quis Só que como Aproveitando Que o padre Taducar Estava fora Em retiro Que todos os padres Estavam fora Eles arrumaram A capela De Nossa Senhora De Fátima Pra gente fazer O primeiro cerco De Jericó Foi lá Quase que assim É por debaixo Do pano Que a gente fez O primeiro cerco De Jericó E Nossa Senhora Me disse assim Eu sei que lá Naquela capela Já tem uma imagem Minha de Fátima Mas não é Aquela que eu quero Eu quero que você Tire uma Que está na minha Matriz aqui E que você Leve pra lá Junto com Um sagrado coração Que está na igreja Do Rosário Lá na sacristia Abandonado E cheio de pó São essas duas imagens Que eu quero A imagem de Fátima Ficava num altar Perto da porta de entrada Num lugar onde antes Fazia batizado Mas ela ficava lá Tancada Atrás de um portão De ferro E ninguém podia Rezar pra ela Ninguém a visitava E a imagem do sagrado coração Eu nem sabia Que existia E eu falei Como é que eu vou fazer Pra tirar uma imagem De dentro Da igreja do Rosário Né Que eu não tenho acesso Eu não posso Entrar lá Porque aquela igreja Ou está sendo fechada Né Ou quando está Eu nunca sei Quando está aberta E não sei também Quem toma conta Daquela igreja Como é que eu vou Convencer A pessoa A me deixar Tirar De lá Essa imagem Do sagrado coração Que eu também Nunca vi E aí a dona Doutrina disse Você conhece a pessoa Que tem a chave Eu vou pedir pra ela E nós vamos Entrar lá Pra ver se Essa imagem Está lá Ela conseguiu A chave Nós fomos procurando Não vimos imagem Do sagrado coração Nenhum na igreja Eles disseram Aqui não tem Nem o sagrado coração Falei assim Não, mas tem sim Porque a nossa Senhora disse Tem que estar aqui Deve estar aqui Nisso Que a gente Foi tirando Assim Um monte De madeira De caixas Vimos uma coisa Assim coberta Por um pano Todo sujo E encoerado Falei Espera aí Deixa eu ver o que Tem aqui Levantei o pano Era a dita imagem Do sagrado coração Que estava lá Acho que há uns Trinta ou quarenta anos Todo sujo Coberta Abandonado Esqueceu Pegamos a imagem E impamos a imagem Né E pensamos Bom, o sagrado coração A gente já achou Agora de Fátima Como que a gente Vai fazer Para tirá-la Da igreja matriz Não vai ter como Como que nós vamos fazer Aí O seu Roberto E a dona Vidalina Falei assim Se eu for lá pedir Eles não vão deixar tirar Então só vocês Que podem conseguir Isso para a nossa senhora Eles foram lá Não sei com quem Que conversaram Mexer os pauzinhos Eles lá Tiraram a imagem De lá Levamos para a capela Que ia fazer o cerco De Jericó Aí a nossa senhora Disse assim Eu quero que você E a minha filha Tal Que era uma vidente De outro lugar De outra cidade Que estava aqui Né Me visitando Que estava aqui comigo Eu quero que vocês Levem essa imagem Para diversos lugares Da cidade Rezem Façam o cenário Depois volvem Com as imagens Para a capela Onde está fazendo O cerco de Jericó Então Uma amiga nossa Que tinha uma Massadeira na época Uma caminhonete Massadeira Ela se prontificou Então a levar A imagem de Nossa Senhora E a do Sagrado Coração Com nós dois Para onde fosse necessário Então A imagem de Jesus Sempre ia Com a vidente Na frente Ela recebia Mais mensagens De Jesus Estava com ele E eu Que na época Só tinha mensagens De Nossa Senhora Ia Com Nossa Senhora Atrás E num daqueles Numa daquelas Saídas Das imagens Para ir fazer Um cenário Eu estava Com a imagem De Nossa Senhora Deitada No meu colo Atrás Nossa Senhora E eu ia O percurso Todo Sempre rezando Rosário De um lado Para o outro Segurando Nossa Senhora Com um filho Que segura A mãe Nos braços Sabe quando a mãe Está cansada E o filho Pega a mãe E abraça Assim a mãe Aconchega Que aperta a mãe Assim No ombro dele E diz Descansa aqui No meu ombro Minha mãe Então Eu estava fazendo A mesma coisa Com a imagem De Nossa Senhora Nisso Eu olho Para o rosto Da imagem E vejo Que ele mudou E que ele estava triste E ela era Uma imagem Meia O rosto Estava triste Muito triste Muito pálido E nisso Que eu percebo Um brilho Nos olhos Da imagem E então Vejo como Se formavam Grossas lágrimas No canto Dos olhos Da imagem Que depois Escorreram Eu Não acreditava Porque eu estava vendo Nossa Senhora Estava chorando Abraçada Comigo E aí Eu bati no vidro Da sadeira Dei sinal Para a minha amiga Que se chamava Fátima Parar Ela parou Chamei ela E a vidente Que estava junto Falei para elas Nossa Senhora De Fátima Está chorando Começou a chorar Agora Nos meus braços Elas saíram Correndo E foram ver E viram Que verdadeiramente A imagem Estava chorando Nós chegamos No lugar Onde a gente Tinha que rezar Coloquei as duas Imagens lá Nossa Senhora Continuava chorando E todo mundo Que estava no lugar Viu Voltamos Para a capela De Fátima Coloquei a imagem De Nossa Senhora Do Sagrado Coração No lugar Que eles ficavam Lá na frente O povo continuava Rezando o Rosário E o Santíssimo Sacramento Estava exposto Também E a noite toda Aquela imagem De Fátima Estava chorando Diante de todo mundo Que estava ali Naquela capela Todo mundo Viu Perto do amanhecer A imagem Parou de chorar Chorou a noite inteira Isso Era de 12 para 13 de agosto 13 O dia das aparições De Nossa Senhora Em Fátima E era por sinal O último dia Do cerco de Jericó Que ia terminar Com uma procissão Saindo da capelinha De Nossa Senhora De Fátima Dando a volta No bairro de São João E entrando Na igreja De São João Batista Grande Que cabiam Umas mil pessoas Que onde iam encerrar O cerco de Jericó Com uma missa, né? Ninguém tinha botado fé Naquele cerco de Jericó Ninguém Todo mundo dizia Que ia ser um fracasso Mas Nossa Senhora Tinha dito Faça Que no último dia Vocês vão ver O que eu vou fazer Vocês vão ver O espetáculo De conversões Que eu vou fazer Quando eu ir Durante todo aquele cerco de Jericó Semana inteira Eu fiquei naquela capela Vigiando De hora em hora As pessoas que rezavam o rosário E tocando Os sinos da capela Quando acabava o horário De um grupo de pessoas Ia começar o outro Eu tocava o sino A vizinhança Ficou cansada De me ver Tocando os sinos De hora em hora Anunciando Acabou o horário E agora Começa o outro E não para nunca Quando foi chegando A hora do cerco acabar E a procissão sair A gente arrumou A gente arrumou As imagens Na massadeira Os dois Que eu saí juntos Todo mundo está falando Ah não vai vir ninguém Vai ser um fiasco Vai ser uma vergonha De repente Começou a chegar A gente Na cidade De Jacareí Inteira Loutou a capela Que dava umas 500 pessoas Começou a chegar Gente 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 Loutou Pra cima Em frente Mais gente 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 Encheu a rua E tomou E tomou a frente De um supermercado Que fica bem do lado Era uma multidão De umas duas A três mil pessoas Que ninguém Chamou Ninguém fez propaganda E ninguém sabe Quem foi que atraiu Aquelas pessoas Todas ali Quando a procissão Saiu E o padre Viu aquela multidão De gente Ele ficou de boca aberta Porque ele era um Dos que falavam Olha Eu quero que essa procissão Anda logo Que vai por trás Da capela Pra gente chegar logo Na outra igreja Que eu não tenho tempo Pra ficar perdendo Aqui com procissão Que eu não sei O que que tem Que eu quero celebrar A missa logo Depois da missa Que ele ia fazer De tão urgente Que eu não sei Mas Não queria fazer Ficou com uma má vontade Tremendo Um mau amor tremendo Aí Quando ele viu Aquela multidão Ele ficou de boca aberta Mas aí ele falou Ele ainda falou Eu quero que essa procissão Vai pelo caminho mais curto Porque eu não quero Não gosto de procissão Que demora Não gosto de procissão Não quero que demora Aí eu falei assim Nossa senhora quiser Que vá pelo caminho Mais longo Ela vai fazer E vai passar Por cima dele Aonde a procissão Tinha que virar O carro não virou O motorista Foi reto E foi pelo caminho Mais longo E aí eu falei Eu não falei Que nossa senhora Ia passar por cima dele E eu não disse O motorista Vai por aqui Ou vai por lá Não O motorista Foi por si Lá na frente Foi por si E não teve Não teve jeito Não teve jeito Não teve jeito Ter que ir pelo caminho Mais longo Quando chegou Que com os rosários Durante sete dias Ela derruba Todas as muralhas Impossíveis Do caminho Dos seus filhos Dos católicos Então a gente fez O desenho da muralha Caindo por terra E colocando lá No alto do altar Né A missa começou De repente Quando a gente Foi cantar o Glória O Hino da Vitória Aquele cartaz Cai lá de cima No chão E quebra todo Era um cartaz duro Que a gente colocou Numa madeira dura Ele soltou de lá Sozinho Estava bem preso Soltou de lá sozinho Caiu no chão Se espaticou todo E aí a gente Viu o sinal De Nossa Senhora Olha realmente Eu estou agora Derrubando Todas as barreiras E naquela noite Teve tantas conversões Ali naquela igreja E foi naquele dia Que a maioria Das pessoas Na cidade de Jacarei Que acompanharam As aparições De Nossa Senhora Aqui Por muitos anos Foi naquela noite Que eles me conheceram Que eles ficaram Sabendo quem eu era Porque até então Eram poucas pessoas Que sabiam Foi naquele dia Na porta da igreja Que todo mundo Vem falar para mim Sem eu dizer nada Ah, você que é o Marcos Que vê Nossa Senhora E aí eu dizer Sim, sou eu Aí elas falaram assim Eu vou lá No seu grupo de oração Eu vou lá No seu cenário A partir de hoje Então foi ali Que Nossa Senhora Começou Digamos assim Sua poderosa obra E foi tudo Através do que? De uma imagem De Fátima Do primeiro cerco De Jericó Com a imagem De Fátima Eu me lembro Que naquela noite Até o padre Desceu do altar Veio apertar Minha mão Porque na vésper Ele tinha me chamado Tinha jogado Uma cadeira Mandado eu sentar E tinha me xingado Assim, olha A valer E tinha falado Que aquele cerco De Jericó Era o último Que a ter Que na paróquia dele Ele não ia tolerar Essas coisas Que ele soubesse E se ele soubesse Que aquilo ali Era obra minha Que ele não tinha Deixado fazer E que era o primeiro E o último No dia seguinte Quando ele viu Aquela multidão E de gente Que não põe o pé Na igreja Há 30, 40 anos E que do nada Como mágica Estava ali Rezando, cantando Com aquela imagem De Fátima Até ele desceu Do altar Para apertar Minha mão Aí eu olhei Nos olhos dele E falei assim É, agora você Vem apertar Minha mão, né? Mas ontem Você estava me dando Aquela maior carraspana Aquela maior humilhação Na frente dos seus ministros, né? Porque você não queria O cerco de Jericó Aqui Na sua igreja, né? E aí A gente devolveu Aquela imagem, né? De Fátima para a matriz Sagrado coração Para a igreja do Rosário Nunca mais vi Aquele sagrado coração Deve estar lá Até hoje Jogado Ou talvez Devem ter dado Fim nele A imagem de Fátima Por um tempo Ainda ficou Ainda na capelinha Assim Bem na porta da matriz Mas depois Quando eu divulguei Vem muito Que aquela imagem Tinha chorado O padre Rapidinho Pegou ela E deu fim Nela E nunca mais Foi vista Nunca mais E era uma imagem Linda Muito igualzinha A da capelinha Das aparições De Fátima E só depois De muito tempo É que eu fiquei Sabendo Que quando a imagem De Fátima Veio aqui Em Jacareí Em 1953 Eu nem era nascido Minha mãe Ainda morava Em Minas Gerais Era criança A imagem Veio aqui Em Jacareí Isso sim De falta Nesses filmes De Fátima No mundo Faltou tanta coisa Que poderia ser colocada Como por exemplo Quando a imagem De Fátima Veio aqui Em 1953 Ela veio na matriz O padre Mantou Os meninos Subirem Em alto Da igreja E pegarem Os pombinhos Para soltar Na hora Que Nossa Senhora Chegasse E um desses meninos Era um padrinho De batismo Meu Que na época Era menino E ele foi Um dos que subiu Pegou os pombinhos Para soltar Para Nossa Senhora Nossa Senhora Chegou Naquela Carreada Na época Não tinha carro Aquela procissão Maravilhosa A Via Dutra Tinha sido Recém-inaugurada E a imagem De Fátima Digamos assim Inaugurou A Via Dutra Vindo De outras cidades Aqui com a Jacarei Pela Dutra Recém-inaugurada Recém-feita E aí Chegou lá na matriz Os pombinhos Foram soltos Só que ao invés De eles voarem Se assustarem Com o som dos sinos Dos povos Da banda Aquela coisa toda Eles voltaram Para o andor De Nossa Senhora E ficaram quietinhos Nos pés Nos pés Da imagem De Nossa Senhora E as pessoas Tentavam tirar De lá E eles Voltavam de novo Celebravam missas Rezavam Cantavam alto Na igreja Os povinhos Não saiam dali E não comiam também Não saiam também Para comer Ficava ali O tempo todo Que a imagem Estava ali Parecia que eles Não tinham mais necessidade De comer De dormir De nada Parecia Até assim Anjos Em forma de pompos A imagem Foi embora Todo mundo Quando a imagem Estava saindo da igreja Para ir embora Para outra cidade Todo mundo pensou Agora eles vão voar E vão voltar Para o alto Da igreja matriz Que nada Foi embora com ela Eles colocando Ela em cima do carro Para levar para outra cidade Os povinhos lá E os padres Tentando tirar Afastar E eles voltavam Então eles desistiram Falaram Não tem jeito Então quer ficar Com Nossa Senhora Que fique então E vá com ela Então eles foram E embora Para as outras cidades Com ela E assim Foram seguindo Pelo Brasil inteiro Até que A imagem Voltou para Portugal Em Fátima E os povinhos De Jacareí Foram com ela E lá no santuário De Fátima Morreram De velhinhos Então Fátima e Jacareí Muito Unidas Já Já há 50 anos 50 não 70 anos atrás Já tinha Acontecido Esse fato Sobrenatural Que unia As duas aparições E eu nem Nem tinha Nascido Minha mãe Nem morava Aqui Minha mãe Vem morar Aqui 20 anos Depois Eu nasci 24 anos Depois Disso E não sabia De nada Disso Até Que o meu Padrinho De batismo De batismo Na época Que era Vivo Acabou Me contando Depois As aparições Que as aparições Começaram Dos pés Da imagem De Nossa Senhora De Fátima Várias Nossas Senhoras E que Nossa Senhora Aparecida Era uma Nossa Senhora De Fátima Era outra Muito bem Aí a imagem Veio A rádio Da cidade Antes de se tornar A rádio Da igreja Transmitiu Toda a chegada A gente Estava ouvindo E daí Minha avó Minha mãe Minhas tias Que eram Católicas Resolveram Ir Lá Na Na Ver a imagem Na igreja Tinha duas tias minhas Uma que trabalhava Na Santa Casa Tinha Rosária Foi a primeira Que acreditou Que eu via Nossa Senhora E por sinal Se chama Rosária De Fátima Em honra A Nossa Senhora De Fátima A outra Se chama Irene De Fátima Em honra Da mesma Senhora De Fátima Minha avó Colocou em homenagem E ninguém sabia Que Irene Significa Eirene Do grego Que significa Paz Então o nome dela Na verdade é Paz De Fátima Você vê que coisa linda E ninguém sabia disso Só depois Quando eu fui Estudar melhor A aparição De Fátima Que eu vim a saber Que Cova da Iria Na verdade É Cova da Irene Que significa Cova da Paz E Nossa Senhora Não pediu Em Fátima Que os pastorinhos E nós Rezássemos o terço Todos os dias Pela Paz Do Mundo E olha onde Que ela vai aparecer Na Cova da Iria Ou seja Na Concha Da Irene Na Concha Da Paz Então Nada é Por acaso Tudo é providência Muitovivente VOC E essas Essas tias Que chamam Rosário de Fátima E a Irene De Fátima Por causa De Nossa Senhora De Fátima Elas saíram Do trabalho delas na hora do almoço e foram esperar Nossa Senhora lá na praça. A imagem atrasou. Elas já tinham que voltar para o hospital e para a fábrica. A outra tinha a minha rosa também foi. E elas estavam aflitas, tristes, porque elas queriam ver Nossa Senhora chegar e estava dando a hora do almoço e tinha que voltar. E isso elas pediram para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora desce para elas a graça de a imagem chegar e dar tempo de elas chegarem nas fábricas e no hospital que elas trabalhavam. Não sei o que Nossa Senhora fez. A imagem chegou, os sinos todos rebombaram, fotos, aquela emoção, muita gente desmaiando na praça de emoção, vendo Nossa Senhora chegando. Aliás, Nossa Senhora entrou lá pelo bairro Nova Jacareí, que da matriz fica longe uns 10 quilômetros, mais ou menos. De lá até a porta da matriz, as pessoas saiam correndo para o meio da rua e formavam um corredor para Nossa Senhora passar. Iam colocando flores, o melhor pano que elas tinham em casa, elas colocavam para o carro de bombeiro passar com Nossa Senhora de Fátima e iam correndo atrás de Nossa Senhora até a porta da matriz. Então, quando elas chegam na matriz, foi aquela emoção, os sinos todos tocando, o povo cantando, chorando, as pessoas desmaiando. Foi uma emoção. E elas também choraram muito. E deu tempo de elas verem Nossa Senhora chegar e elas não sabem como. Até hoje elas falam. Não sabem como elas conseguiram atravessar a cidade inteira. E chegaram do outro lado da cidade, na fábrica, e chegaram no horário certinho de bater o cartão e não perderam a hora. Nada foi descontado. E, humanamente falando, não tinha como elas chegarem. Elas foram andando, correndo pela cidade e deu tempo de chegar lá. Do outro lado da cidade. Que a matriz ficava de um lado e as fábricas ficavam do outro lado. Lá onde hoje é o tenda, supermercados. Elas tinham que chegar lá. Como é que conseguiram? Ninguém sabe. E conseguiram. Nossa Senhora de Vátima deu a graça para ver como Nossa Senhora ajuda quem corre atrás dela, quem põe ela em primeiro lugar. E, pois bem, fomos lá ver a imagem, que eu não sabia como era. Veio uma chuva muito forte. A minha mãe, as minhas tias, as minhas crianças foram se esconder no hospital. A minha avó ficou na fila e aí ela falou assim, ó, fica comigo. Falei assim, mas, ó, eu tenho medo da chuva. Ela disse, fica comigo aqui, não sai daqui não. A fila dava voltas assim de caracol ao redor da igreja. Eram centenas de pessoas querendo entrar para ver a imagem e a igreja lotada. E aquela chuva molhou a gente, dobrou os guarda-chuvas, quebrou os guarda-chuvas, jogou galho de água em cima da gente, chuva de granizo, gelo, pedrada na cabeça. Falei para a avó, vamos sair daqui e nós vamos morrer. Ela disse, vamos ficar aqui, Nossa Senhora de Fátima vai ajudar que a gente não vai morrer. E a gente ficou. E aí, quando a gente, quando a chuva passou, a gente conseguiu entrar pela porta lateral da igreja, passava assim, né, na frente da imagem e saía pelo outro lado. Aí eu entrei lá, quando foi a minha vez de passar, eu estava com o braço enfaixado, né, que o meu pai tinha cortado o meu braço, o braço da minha mãe fazia uma semana. Então, eu estava com o braço enfaixado, cortado, né, e com uma tipóia, segurando assim, porque eu não podia abaixar o braço porque doía muito, podia mexer, senão abria, né, o ferimento que estava colando. Então, eu entrei, né, e tinha muita gente, as pessoas estavam me apertando, estavam apertando meu braço machucado, estava doendo, estava machucando muito, eu pensei, eu não vou desistir, eu não vou conseguir entrar. Mas aí a minha avó sempre cheia de muita fé, né, falava assim, não desanima, meu filho, aguenta firme aqui, que Nossa Senhora vai ajudar, que a gente vai, vai passar na frente dela. Então, né, fortaleci pela minha fé, pela minha avó, pela fé da minha avó, eu fiquei. Quando foi a minha vez de passar, eu passei, mas tinha tanta gente, eu era pequeno, né, eu tinha o tamanho daquela foto minha, na primeira comunhão com aquela gatinha borboleta, tinha aquele tamanho ali, mais ou menos. Aí, tinha muita gente, aquele empurra, empurra, eu não consegui ver a imagem de Fátima, porque as pessoas me empurraram muito, eu não consegui ver, né, e quando eu saí, eu fiquei triste, porque eu não consegui ver a imagem de Nossa Senhora, eu fiquei sem saber como é que era, não sabia se era grande, pequena, branca, preta, azul, não sabia como era, né, minha avó chorando, falando que era linda, e eu não tinha conseguido ver, fiquei muito triste por isso, né, mas aí, passou, passou os anos, eu esqueci daquilo, ninguém falava mais de Fátima também, isso não era um assunto recorrente na nossa vida, nos falava de Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, muito menos, a gente sabia que existia, e Lassalete, então, tem noções mais distantes, muito pior ainda, né, passou o tempo, todo mundo esqueceu daquilo, minha avó também não sabia que Nossa Senhora de Fátima era uma aparição, não sabia o que tinha acontecido em Fátima, só sabia que era Nossa Senhora de Fátima, e pronto, só, passou, foi esquecido, enterrado, descansado em paz, né, até que, Nossa Senhora começou a aparecer, né, pra mim, e aí, todo mundo, a minha avó, a minha família, foi perigo, surpresa, né, a minha família, todo mundo viu acontecer com a gente, aquilo que tinha acontecido em Fátima, com os três pastores, a mesma coisa, né, e aí, Nossa Senhora chega numa aparição, pra mim, e diz assim, pra mim, Marcos, meu anjo, você se lembra daquele dia, há muitos anos atrás, quando você passou na frente da minha imagem peregrina, com o seu braço machucado? Aí eu disse, lembro, pois é, você ficou muito triste, porque você não me viu, não é? Eu disse, sim, fiquei, aí Nossa Senhora disse assim, não fique mais, porque embora você não tenha me visto, eu tive, e naquele dia, ali, quando você passou diante de mim, eu confirmei você, como meu vidente, como aquele, através do qual, eu vou terminar aquilo, que eu comecei em Fátima, sem nem você saber, naquele dia, eu selei, o meu sinal materno, de confirmação, sobre você, que você era o meu vidente. Nem preciso dizer, que eu fiquei de boca aberta, porque eu disse para a sua vida, então a Senhora me viu, ela disse, vi, e ali, eu selei você, eu selei sobre você, o meu sinal materno, confirmando, que você, ia ser meu vidente, aquele pelo qual, eu ia terminar, aquilo que comecei em Fátima, né, então eu fiquei, abismado, né, porque eu não sabia, Nossa Senhora estava fazendo tudo aquilo, né, então, mais uma vez, Fátima e eu, muito ligados, né, e anos depois, veio parar, aqui, comigo, uma imagem peregrina, de Fátima, do Imaculado Coração, que um senhor português, tinha trazido de Portugal, para peregrinar, aqui no Brasil, ele levava ela em Louveira, em muitos lugares, de São Paulo, etc, eu não entendia, na época, se a imagem, tinha sido, tada, pelo Santuário de Fátima, para ele, porque ele tinha, dito que ele tinha, trazido a imagem, de Fátima, ou se ele, tinha comprado, seja como for, era uma imagem, muito bonita, de Nossa Senhora, que já tinha feito, muitas graças, inclusive, por onde tinha passado, e ele, sabendo da minha paixão, por Fátima, falou, olha, confio, a minha imagem, de Fátima peregrina, a você, nunca deixei essa imagem, na mão de ninguém, mas na sua mão, eu deixo, porque em você, eu confio, nas suas mãos, eu deixo, porque em você, eu confio, e vejo que você, verdadeiramente, ama a Fátima, então, eu comecei, a levar aquela imagem, para todo lado, levei para Minas Gerais, todo o Vale do Paraíba, São Paulo, Guarulhos, o litoral norte, aqui, cheguei até, e lá, na beiradinha do Rio de Janeiro, com ela, e o lugar, que eu me lembro, que mais foram pessoas, foi aqui em Paraipunã, no começo do Vale do Paraíba, ali, deu 30 mil pessoas, no dia, que eu levei a imagem, os bombeiros, estavam assustados, me pediram, para ir com calma, porque tinha, muita gente, e a procissão de velas, tinha, 30 mil pessoas, acompanhando Nossa Senhora, e eu, dando a volta, na cidade toda, e a igreja, matriz, era uma igreja, de Santo Antônio, e tinha, muitos portugueses, que moravam ali, muitos, inclusive, que tinham, nascido em Portugal, e que tinham, ido em Fátima, quando novos, que tinham vindo, emigrar para o Brasil, e nunca mais, tinham voltado a Fátima, e quando eles viram ali, né, a senhora deles, junto comigo, nem precisa dizer, que eles quase morreram, de alegria, né, e principalmente, por ver, eu levei a minha fita, dos cânticos de Fátima, que eu tinha, fita cassete, e eu cantava, esses cânticos, a noite inteira, na igreja, coisa, que os jovens, da minha idade, não gostavam, porque eles achavam, os cânticos de Fátima, chatos, cânticos de velho, né, e não era, música assim, dançante, alegre, então, eles não gostavam, e eu gostava, diferente de todo mundo, eu chorava, com os cânticos de Fátima, né, e quando eu ensino, um jovem ali, cantando, aqueles cânticos de Fátima, a noite inteira, rezando o Rosário, né, a noite inteira, eles ficaram encantados comigo, né, e me abençoaram, e falaram que iam rezar sempre por mim, para que Nossa Senhora, me abençoasse, né, e naquelas peregrinações, muitas conversões aconteceram, né, muita gente foi tocada, eu me lembro de ter levado a imagem, em Lorena, fiquei com ela, a noite inteira, numa igreja, e as próprias pessoas, que me convidavam, a levar a imagem lá, foram para casa dormir, e me deixaram lá na igreja, com Nossa Senhora, a noite inteira, elas não quiseram ficar, e aqueles, assim, que eram muito de igreja, né, nem deram muito valor, a imagem, e eu me lembro, que bem do lado da igreja, tinha um moço, que bebia muito, e eu não conhecia, que bebia muito, e ele chegou, e entrou dentro da igreja, e viu aquela imagem, linda, e ele ficou encantado, com ela, e ele não saía, da frente da imagem, aí ele, correu na casa dele, chamou a mãe, a mãe foi lá, ver a Nossa Senhora também, ficou também ali, encantada, e eu via, que a noite inteira, a mãe chorava, e o moço também chorava, e eu não entendi, o porquê, quando estava de madrugada, a gente estava, extremamente cansado, eu e meu grupo, de oração de Talbaté, que foi comigo, e ficou comigo lá, na igreja, a gente estava, aguentando de cansar, principalmente eu, que tinha levado a imagem, para a Pindamonhangaba, de dia, a tarde, aparecida, e a noite, fui para Lorena, então eu tinha feito, três viagens com a imagem, naquele dia, eu estava muito cansado, de madrugada, eu já não aguentava mais, parar em pé, e aquela senhora, com o filho dela, se aproximou de mim, e perguntou, se a gente não queria, ir na casa dela, descansar um pouquinho, falei assim, olha, eu não posso largar, Nossa Senhora é sozinha aqui, aí ela disse, olha, quando amanhecer o dia, para onde vocês vão, para onde você vai, falei assim, daqui, eu vou ter que voltar, para trás, todo o vale do Paraíba, e levar essa imagem, para Santa Branca, ela disse assim, então depois de acabar, você não quer ir descansar, um pouco na minha casa? Fale assim, está bom, a senhora está oferecendo, eu aceite lá, cochilar, pelo menos que seja meia hora, já vai ir fazer minhas forças, para levar a imagem, para trás, de volta, para Santa Branca, e aí ela falou, vocês, espera aqui então, que eu vou lá com o meu filho, buscar um café, com biscoitos, para vocês, ela foi lá, fez os biscoitos, levou lá para nós, com o café, e deu para a gente, e eu pensei, nossa, mas que senhora mais amável, não é? Na onde eu vou, ninguém me dá nem copo d'água, e ela foi fazer café, biscoitinhos, para mim, que amável, que bondosa é, o filho dela, que encantar com ele, sua bondade, quando acabou o dia, ela chamou a gente, para a noite, de vigília, chegou umas pessoas lá, para rezar na frente, da imagem, e eu falei assim, vocês cuidam dela, aqui por meia hora, que eu vou aqui, na casa do lado, só para cochilar, meia hora, e volto, para pegar a imagem, e levar para Santa Branca, aí o pessoal falou, tá bom, a gente fica aqui, fomos lá na casa dela, quando eu cheguei lá, tinha um lauto café para mim, café com leite, biscoito, pão, um monte de coisa, bolo, broa, ela passou a madrugada inteira, fazendo café para nós, para mim, aí eu fiquei muito constrangido, falei para ela que não precisava, a casa era pobrezinha, humildezinha, imaginei, coitada, gastou todo o dinheiro dela, fazendo café para mim, não precisava, pedir desculpas, pelo trabalho, mas ela falou, eu insisto que você aceita, não, mas eu só não precisava, gastar tudo isso comigo, com a gente, não, mas você me deu muito mais, do que isso aqui, coma, por favor, não me faça satisfeita, daí eu falei, tá bom, vou comer, que vai que ela é que nem a minha avó, minha avó, quando alguém ia na casa dela, ela já levava na cozinha, já punha lá, um prato de tolicinho, lombo de porco, bolo de fubá, broa, biscoito de polvil, café, bolacha, quem não conhece, ela virava a cara para sempre, eu falava, não volte mais na minha casa, né, porque mineiro é assim, se você vai na casa dele e não come, é pior do que você falar que a mãe dele é uma mulher da vida, nossa, não faça isso na casa de mineiro, que você ganha um inimigo para sempre, não é que nem paulista não, que eu não estou falando mal de paulista não, mas aqui em São Paulo a gente vai na casa da pessoa, a pessoa não dá nada para a gente, e mineiro não é assim não, mineiro tira tudo da geladeira, e se você não come um pouco de cada coisa, você está ferrado com ele, entendeu, é assim, e ali agora é assim, aí você, se você não comesse todo o prato, entendeu, de toicinho, e todo o bolo que ela tinha feito, se você não voltasse mais na casa dela, que ela não queria mais lá, entendeu, e então eu falei, não vou desagradar essa senhora, vou comer, vai que ela fica correta de mim, comemos lá, e aí, eu perguntei para ela assim, para o filho dela, nossa, vocês são os amores de pessoas, porque vocês estavam chorando na frente de Nossa Senhora, vocês gostam de Nossa Senhora? Há muito tempo? Aí a senhora começou a chorar, e o filho também, aí ela contou a história dela para mim, que ela rezava muitos e muitos anos, um terço, para Nossa Senhora libertar o filho dela do alcoolismo, e nunca tinha tido nenhuma resposta do céu, naquela noite, quando eu cheguei ali, com Nossa Senhora de Fátima, o filho dela passou na porta da igreja, que ele morava do lado, ele passou na porta da igreja, e me viu cantando a 13 de maio, na frente daquela imagem de Nossa Senhora, ele disse que ele achou a minha voz tão linda, cantando a 13 de maio, ele sentiu uma coisa que ele nunca tinha sentido, porque ele morava do lado da igreja, ele tinha visto o padre ali, rezando, missas, a vida inteira, o povo cantando, e ele nunca tinha sentido nada, e quando ele ouviu eu cantando a 13 de maio, ele foi tocado por Nossa Senhora, e ele resolveu entrar, e nisso que ele ficou lá escutando, eu falar de Nossa Senhora de Fátima, chorou, caiu de joelhos, naquela igreja, se converteu ali, e aí, ele foi morrendo para a casa dele do lado, chamar a mãe dele, para a mãe dele ir lá ver, aquele moço cantando e rezando para Nossa Senhora de Fátima, a mãe foi, quando chegou lá, e viu o filho dela de joelhos, chorando diante de Nossa Senhora, ela viu a resposta das orações dela, de tantos e tantos anos, a conversão do filho, tinha acontecido, e tinha acontecido através de quem? Daquela imagem peregrina de Fátima, junto comigo ali, cantando a 13 de maio para ela, aí era a mãe e o filho que choravam, a mãe, de agradecimento a Nossa Senhora, por ter atendido suas orações, depois de tantos anos, e o filho chorava, porque sentia, o amor de Nossa Senhora pela primeira vez, era tocado e estava se convertendo, e ele dizia para mim, que ele tinha perdido a vida dele inteira, a mãe dele tinha rezado terços a vida inteira, não tinha adiantado, ela tinha pedido para o padre, do lado da igreja, rezar pelo filho dela, não tinha adiantado, ela tinha oferecido missa por ele, não tinha adiantado, eles moravam do lado, de uma conhecida comunidade lá de Caxeira Paulista, ela tinha ido lá, pôs o nome do filho dela lá, não tinha adiantado, quando eu cheguei com aquela imagem de Fátima, passou um 13 de maio, meu, o moço que a gente foi, ele se converteu, né, então, foi uma conversão fúmina, e tudo isso através de Fátima, né, então eu guardei a recordação daquilo, daquela conversão, né, estrondosa que Nossa Senhora fez, através daquela imagem peregrina, e aonde ela vai, realmente das mãos dela, só saem prodígios, como a gente canta, né, e vocês veem gente, Nossa Senhora faz esses prodígios, aonde ela encontra corações tósseis, que dizem sim pra ela, né, prodígios semelhantes, ela tem feito também com meu pai espiritual, Carlos Sadeu, lá em Bitira, foi uma pena que essa semana, teve o problema da laje, eu não, deu o maior problema, eu fiquei, vocês imaginem gente, eu trabalho, né, dia e noite, pra poder fazer esse mosteiro, eu faço rifa daqui, rifa dali, eu faço imagem daqui, camiseta dali, eu faço CD daqui, filme dali, eu faço medalhas aqui, medalhas de lá, eu faço escapulado daqui, escapulado de lá, eu vou pra todos os lados, pra fazer coisas, pra conseguir fazer esse mosteiro, consigo, com muito sacrifício, juntar o dinheiro pra fazer o concreto dessa laje, e quando chega na hora de colocar, né, tá um problema, e aquilo não pode ser feito, tá errado, imagine como eu me senti, imagine, né, o, como eu fiquei arrasado, né, arrasado, porque eu contava com isso pronto, pra dar tempo de fechar, pelo menos um quarto, pra eu me esconder dentro do frio, pra não pegar pneumonia, nesse inverno, que já tá chegando antecipado aqui, eu não quero nada luxuoso, eu só quero um quadrado, fechado, e quente, pra eu poder ficar a noite, pra não pegar pneumonia, entendeu, só isso, só isso, será que acredito demais, e quando eu, tava, emprestes a conseguir, o que eu queria, tá errado, né, a forma da laje, arrebenta, abre, e a gente não pode fazer, aquela laje, teve que, teve que, canção, nossa, eu fiquei, eu fiquei arrasado, mas arrasado, né, sinceramente, na terça-feira, quando eu cheguei, e vi aquilo, tudo arrebentado, caiu, aquele concreto vazado, caiu no chão, entendeu, aquela parede arrebentada, ali, naquele momento, minhas pernas amoleceram, e eu quase entreguei a Deus, falei assim, olha meu Deus, não dá, não aguento mais, não dá, nossa, é muito problema, é muita coisa contra, não dá, entrego, entrego pro senhor, não dá, eu tento, 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 né, e não dá, não sei o que acontece, olha, as pessoas não dão o máximo, não levam a sério, não sei, não olha tudo, não sei, não sei o que acontece, entregue a Deus, nossa, não aguento mais, entendeu, que outro, sei lá, venha e faça, que um anjo venha do céu, venha e faça, porque eu tento, tento e não dá, olha o senhor, entregue, entregue do céu, não aguento mais, quase entreguei a Deus, né, mas aí eu entrei, do que Nossa Senhora falava, aguenta firme, reza, confia e espera, não desanime, vá, reza o Rosário hoje, deite, turma, esfria a cabeça, amanhã vai ser um novo dia, levanta da cama, com a minha chama de amor, e começa tudo de novo, e até você conseguir, mas eu confesso não pela hora, né, na hora que eu sentir, eu falei assim, não, não vou desanimar não, amanhã eu vou levantar de novo, com a, com chama total, né, com chama de amor total, com força total, vou refazer de novo isso daqui, vou fazer essa laje, vai sair, vai dar certo, por Nossa Senhora, eu não vou desanimar, eu amanhã vou levantar, e vou começar tudo de novo, e vai a certo, mas eu confesso que na hora que eu vi aquilo tudo, eu confesso que minhas pernas assim amoleceram, como eu queria ter o meu pai, Carlos Tadeoni, naquela hora, sabe, só para eu poder assim, encostar minha cabeça assim no ombro dele, por uns 10 minutos que fosse, nem que ele não me dissesse nada, só para ter o ombro do pai, entendeu, para poder descansar ali no ombro dele, entendeu, e recuperar as minhas forças físicas, né, no ombro dele, ali naquele momento, essa semana, eu desejei como nunca, ter o meu pai do meu lado, não precisava nem dizer nada, não precisava nem falar nada, fazer nada, só ele deixar encostar minha cabeça ali, 10 minutinhos que fosse, no ombro dele, entendeu, para recuperar minhas forças físicas, para lutar e fazer aquilo ali, tudo de novo, só isso, querido, perder o ombro dele ali, só para eu encostar a cabeça ali no ombro dele, e ele me abraçar, só isso, querido, precisava nem dizer nada, fazer nada para mim, só isso, querido, o ombro do meu pai, para poder descansar minha alma cansada ali no ombro dele, e receber dele, assim sabe, a força do pai, né, o amor do pai, né, o carinho do pai, só isso que eu queria naquela hora, como eu quis, naquela hora que ele estivesse aqui, né, mas nem isso, né, nem isso me foi dado, parece que eu tenho que, assim, né, sofrer o esmagamento da cruz, né, ao máximo, sem ter o consolo nem do pai do lado, para poder só encostar a minha cabeça no ombro dele, nem isso eu posso ter, eu entendi, é realmente, eu tenho que sofrer a cruz sem consolação, nem a consolação do pai, não posso ter, então realmente é uma cruz nua mesmo, uma cruz dura, né, uma cruz que vai esmarcar realmente ao máximo, né, antes que seja, né, pelo menos tomara que tenha mais mérito então, né, tenha mais merecimento, aí tá, me enxoquei as lágrimas, né, porque eu desci para a rádio, eu vim chorar aos pés da minha imagem de Nossa Senhora lá dentro, né, e falaram para a Nossa Senhora, deu tudo errado, mãe, tanto trabalho, tudo errado, tudo estourado, tudo perdido, né, e ainda tive ainda que mostrar ali para o Marcos Augusto, pega esse concreto de caminhão para a máquina, joga aqui, faz esse caminho aqui, o pessoal chegar na capela, e eu olhando todo aquele concreto ali, sendo colocado ali, pensando, meu Deus do céu, né, quanto dinheiro, né, só para as pessoas pisarem por cima aqui, e era dinheiro, e era concreto da laje, eu podia ter o meu quarto pronto no final do mês, para escapar da pneumonia, e agora o concreto está jogado aqui no chão, que tristeza, ainda tive que fazer aquilo, entendeu, morder os lábios, para não chorar, dando uma de forte, né, aí eu fui para dentro da rádio, quando terminou eu chorei, falei, eu não queria ter o meu pai aqui do lado, aqui agora, só para encostar a minha cabeça no ombro dele, né, mas não podia ter, então eu falei, mãe, parece que a cruz, eu vou ter que ter a cruz realmente sem, sem, sem alívio, né, tem que levar a cruz, sem analgésico, né, para a dor, então seja, que seja então, eu levo, amanhã eu vou levantar, eu vou começar tudo de novo, e aí, rezei o rosário, enxuguei as lágrimas, no outro dia de manhã, eu levantei, já levantei da cama, com aquele fogo queimando por dentro de mim, falei assim, é agora, eu vou lá agora, eu vou começar tudo de novo, eu vou erguer aquela parede ali de novo, eu não vou me entregar para o inimigo não, eu vou mostrar para ele, né, que filho de Nossa Senhora, não foge na luta. E assim fiz, né, e vejam, foi tudo isso, né, foi tudo, mas eu entendi, né, que são cruzes pelas quais eu tenho que passar, eu tenho que aguentar, não adianto pedir consola, arrego, eu vou ter que passar por afinal, eu vou ter que ser forte, como um capitão, para ensinar para os marujos, né, que marinheiro de Nossa Senhora, não se entrega porque o mar está a travo, não, pelo contrário, aí, é que rema, mais sorte, até chegar ao porto seguro, né, e voltando ao meu pai, Carlos, sabeu que eu tinha muita vontade de, né, que ele estivesse aqui na hora, que aquilo aconteceu, só para eu encostar na cabeça, no ombro dele, né, e receber a força do pai, ele, né, na semana retrasada, Nossa Senhora deu um grande sinal no cenário dele, né, fez a imagem, ver ter óleo, né, perfumado, um cheiro maravilhoso, maravilhoso de rosas, né, e a imagem ficou toda brilhante, porque estava exultando, né, suando aquele óleo perfumado, que todo mundo que estava no cenário viu, todo o coi sentiu o cheiro de rosas, né, e a imagem ficou também diferente, o rosto ficou diferente, né, e aí, todo mundo lá ficou muito impressionado com esse sinal, só que faltava, eu acreditei na mesma hora que ele falou, e antes de ver as fotos, já acreditei que era um sinal poderoso de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora tinha dito que ela ia dar grandes sinais, através daquela imagem que ela e o Pai Eterno tinham tocado, né, mas faltava a confirmação final de Nossa Senhora, né, e ontem eu perguntei para Nossa Senhora, se era o sinal verdadeiro dela, e Nossa Senhora disse assim, sim, sim, meu filho, é um sinal verdadeiro meu, fui eu mesma, né, que fiz sair óleo perfumado, daquela minha imagem, né, milagrosa, né, e Nossa Senhora completou, o óleo, eu sou a celeste olhideira do Senhor, que a todos oferece o óleo da graça e da salvação, aquele sinal era o óleo das minhas graças, das minhas bênçãos, da unção espiritual do Espírito Santo, que eu estava derramando sobre todos aqueles meus filhos amados, que estavam rezando com amor ali, com meu filho prediletíssimo, Carlos Tadeu, eu achei lindo a Nossa Senhora falar isso, eu sou a celeste olhideira dos campos do Senhor, que a todos oferece o óleo da graça e da salvação, que lindo, e esse sinal, Nossa Senhora também o deu, não só para confirmar que as aparições dela aqui são verdadeiras, né, e que não se pode duvidar que é ela que aparece aqui, porque é mais um sinal poderoso que vem confirmar, se um sinal aconteceu na imagem da aparição de Jacareí, é Deus assinando embaixo e confirmando que essa aparição é verdadeira, e é a obra dele, é a mãe dele que verdadeiramente aparece aqui, isso é a primeira coisa que Deus quer confirmar com esse sinal, segunda coisa, com esse sinal, Deus e Nossa Senhora querem confirmar diante de todo mundo, que o que está acontecendo de um ano para cá, como meu pai Carlos Tadeu e comigo, é obra dele e de Nossa Senhora, foram eles que nos fizeram ser pai e filho, foram eles que nos juntaram e que nos uniram, são eles que estão fazendo todas essas maravilhas, né, na vida do meu pai Carlos Tadeu, e transformando ele, né, no meu pai espiritual, né, para lutar junto comigo pelo triunfo de Nossa Senhora, ser também, né, meu refúgio, meu apoio, meu consolador, né, meu companheiro, a minha outra metade, né, minha alma gêmea, para lutar junto comigo, junto com Nossa Senhora, pelo mesmo ideal, o triunfo do coração dela, a vitória dela, o reino dela, ser instaurado no mundo, e aqui, fazer o santuário dela, é a segunda coisa que Deus e Nossa Senhora confirmam com esse sinal, e a terceira coisa, que eles confirmam com esse sinal, é que verdadeiramente, o cenáculo do meu pai Carlos Tadeu, foi querido pela própria Nossa Senhora, e que nele, né, nesses cenáculos, Deus e Nossa Senhora estão presentes de uma forma especial, né, e que não estão presentes da mesma forma, nos outros cenáculos, é claro, e quando você reza o terço, reza o rosário, ou faz um cenáculo, claro que Deus e Nossa Senhora estão ali, porque Nossa Senhora prometeu que estaria, né, mas no cenáculo do meu pai, por ser ele o escolhido de Nossa Senhora, e por estar presente, a imagem peregrina, milagrosa de Nossa Senhora, Nossa Senhora está presente, de um modo diferente dos outros cenáculos, que não tem comparação, logo o cenáculo dele, é mais importante, que qualquer outro cenáculo, de qualquer pessoa, não se pode comparar, né, e acima do cenáculo dele, o cenáculo mais importante, só os daqui, que é onde Nossa Senhora aparece, é o lugar das suas aparições, em pessoa, depois daqui, não há cenáculo, aonde Nossa Senhora esteja mais presente, que seja mais importante, que o cenáculo dele, não adianta ninguém querer, igualar, ou comparar, porque não se compara, não quer dizer que os outros cenáculos, não valham nada, valem, e Nossa Senhora está lá sim, mas um deles, ela está, de modo especial, porque ela sim, o quis, em primeiro lugar, por amor a ele, porque ela o escolheu, e porque está ali, a imagem peregrina, milagrosa, de Nossa Senhora, tocada por Deus Pai, por ela, e que tem dado esses sinais, então, é lógico, que nenhum cenáculo, se compara, em valor, aos do meu Pai, né, de maneira nenhuma, primeiro, porque Nossa Senhora, decidiu, que assim seria, que nos cenáculos dele, ela iria estar presente, de modo especial, ela enriqueceu, aquele cenáculo, do meu Pai, com graças especiais, que não prometeu, para os outros, com privilégios, com indulgências, com promessas, né, segundo, porque é ele, que faz o cenáculo, o escolhido, de Nossa Senhora, vejam, o que adianta, né, uma pessoa, fazer, né, até os maiores, sacrifícios, e penitências, né, e oferecer, isso a Deus, o que adianta, se ela não é, escolhida por Deus, o que adianta, ela, fazer as orações, mais longas, e até as mais bonitas, mas, se ela não é, escolhida por Deus, vejam, que no Antigo Testamento, até, os cordeiros, que eram, para ser oferecidos, a Deus, em sacrifício, não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser, de tal, ou qual modo, se não me falha a memória, tinha que ser macho, tinha que ser jovem, tinha, não podia ter defeito, não podia ser assim, nem assado, o jeito, do cordeiro ser oferecido, pelo sacerdote, a Deus, não podia ser de qualquer jeito, também, o sacerdote, tinha que cumprir um rito, para oferecer aquele cordeiro, tinha que ser, num altar, tal e qual, tinha que fazer, as orações, tal e qual, tinha que imolar o cordeiro, tal e qual, o sacerdote, também, não podia ser qualquer um, tinha que ser santo, tinha que ser consagrado, ao Senhor, tinha que ser, de vida, correta, tinha que ser, de vida, honesta, pura, não podia ser, qualquer homem, qualquer sacerdote, então, ou seja, isso indica o quê? Que, as coisas, têm que ser feitas, como, Deus manda, né, e oferecidos, do jeito, que Deus manda, senão, ele não aceita, entendeu? Então, se até os cordeiros, tinham que ser oferecidos, né, desse ou daquele jeito, né, isso indica o quê? Que, não adianta, eu querer, né, oferecer um sacrifício, a Deus, por melhor que seja, claro que Deus, não vai receber da mesma forma, como ele receberia, o sacrifício de alguém, que ele escolheu, entendeu? Porque, não era a mesma coisa, não adiantava, por exemplo, no Antigo Testamento, uma pessoa chegar, e oferecer qualquer cordeiro, lá, para ser imolado a Deus, porque ele não aceitava, tinha que ser o cordeiro, que ele tinha escolhido, do jeito que tinha escolhido, e oferecido, por quem ele tinha escolhido, também, não era por qualquer um, não, e vejam, o meu pai, foi escolhido, por Deus, e por Nossa Senhora, para oferecer, as orações, daquele cenário, isso significa o quê? Que não adianta, ninguém querer, oferecer as orações, né, e achar, que vai ser aceito, por Deus, igual a ele, porque, não vai, porque, ele foi o escolhido, por Deus, e por Nossa Senhora, a outra pessoa, não foi, claro, que se você, oferecer uma oração a Deus, ele vai aceitar, mas, não do mesmo modo, que a oração, que o meu pai espiritual, oferece, porque, ele foi escolhido, por Nossa Senhora, é ele, que tem que fazer, as orações, do cenário, e é com ele, que todo mundo, tem que rezar, para ser oferecido, a Deus, pelas mãos dele, para ser agradável, a Deus, e a Nossa Senhora, e é isso, por exemplo, que os padres, também, não aceitam, os bispos, não aceitam, com relação, né, aos videntes, de Nossa Senhora, eles, não aceitam, que Deus, e Nossa Senhora, escolham crianças, e não padres, e não aceitam, que as orações, deles, também, vão ter, que ser oferecidas, por essas almas, escolhidas, para serem aceitas, por Deus, e por Nossa Senhora, eles, não aceitam, entendeu? É por isso, que eles, também, se rebelam, contra as aparições, que eles, não aceitam, né, que a oração, que Deus, escolha crianças, para verem a mãe, dele, e que as orações, dessas crianças, é que sejam, as orações, que vão salvar, as almas, eles, não aceitam, eles, querem que sejam, as orações, deles, mas, não adianta, Deus, quis, que fossem, os pastorinhos, de Fátima, as orações, deles, os sacrifícios, deles, por meio, dos quais, Nossa Senhora, fez essa obra, de salvação, como vocês viram, nesses filmes, está no mundo inteiro, gente, vocês viram lá, toda aquela gente, rezando na África, para Nossa Senhora, naquelas igrejas, naqueles santuários, em países, que nem é, de maioria católica, lá na Ásia, naqueles países, pagãos, né, e tudo isso, começou, com o sim, de Lúcia, Francisco e Jacinta, três humildes crianças, né, que deram o sim, a Nossa Senhora, então, Deus, quis, fazer a obra, mas, quis, que passasse, por Lúcia, Francisco e Jacinta, era por meio, do sim, deles, das orações, por meio, deles, e é isso, que os padres, não aceitam, que Deus, escolha essas crianças, para salvar as almas, por meio, dessas crianças, que a obra, de salvação, tenha que ser feita, por essas crianças, entendeu, e é isso, que eles não, não aceitam, eles queriam que fosse, só por eles, Deus diz, não, eu quero fazer, por meio, dessas crianças, eu faço e pronto, porque eu sou Deus, e ninguém manda em mim, e eu quero, que seja por meio, dessas crianças, e é por meio, dessas crianças, que eu vou fazer, que vocês, padres, vão ter que, se conformar, que eu, vá fazer, a obra de salvação, por meio, dessas crianças, que vocês, não querem, e não aceitam, entendeu, então, é a mesma coisa, do Antigo Testamento, né, assim como, o cordeiro, que eu, que era oferecido a Deus, tinha que ser, de tal ou qual jeito, e não podia, não podia ser, de qualquer jeito, e não podia também, ser oferecido, por qualquer pessoa, assim também, né, Deus, continua fazendo hoje, porque ele não muda, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, Deus, continua, fazendo assim hoje, ele faz, as suas obras, de salvação, mais por meio, por meio, por meio, de quem ele quer, e não adianta, nenhum padre, querer dizer, achar, as minhas orações, valem tanto, quanto as de Lúcia, Francisco e Jacinta, ou Bernadette, ou Massimini e Melânia, ou Marcos, ou, videntes de Medjugorje, porque eles, não foram, escolhidos, do mesmo jeito, os videntes, foram escolhidos, para ser, do grupo, dos profetas, e como dizia, São Paulo, nas suas cartas, em primeiro lugar, no reino de Deus, estão, os profetas, depois, os pregadores, depois, os ministros, então, ou seja, os sacerdotes, estão, estão em terceiro lugar, e os profetas, estão em primeiro, que são, os videntes, aqui em Nossa Senhora, escolhem, para profetizar, e darem, as suas mensagens, ao mundo, então, não adianta, querer se comparar, porque não é igual, entendeu? E é lógico, que quando Lúcio, Francisco, Jacinta, oferecia uma oração, e um padre, oferecia ao mesmo tempo, claro, que a oração, do padre, valia, mas, a deles, três, que eram escolhidos, valia muito mais, por quê? Porque, eles, foram os escolhidos, do Senhor, para isso, entende? Então, o meu pai, Carlos, sabe a mesma coisa, ele não é evidente, mas, sou escolhido por Nossa Senhora, para fazer os cenáculos dela lá, e ser o capitão do exército dela lá, na hierarquia, digamos assim, eu, que sou vidente, estou acima, embora eu seja filho espiritual dele, e ele, embora sendo meu pai, e no caso, deveria estar acima de mim, enquanto, né, eu sendo vidente, ele não, ele está abaixo, e eu acima, mas, enquanto pai e filho espirituais, ele está acima, e eu estou abaixo, né, essa que é a hierarquia, posta por Nossa Senhora, enquanto vidente de Nossa Senhora, eu estou acima, e ele me obedece, mas, enquanto pai e filho, ele está acima, e eu obedeço, porque estou abaixo, né, então, é uma, é uma coisa linda, né, é uma, é uma, uma ordem estabelecida por Nossa Senhora, que é uma coisa maravilhosa, quando ele me manda fazer alguma coisa, como pai, aí eu sou obrigado a obedecer, agora, quando eu digo para fazer alguma coisa, em nome de Nossa Senhora, enquanto vidente, aí é ele que me obedece, para ver que coisa linda, né, só Nossa Senhora, para fazer essas coisas, a mesma coisa era, né, aliás, a mesma coisa era, Nossa Senhora com Santa Ana e São Joaquim, né, enquanto filha, ela era inferior a São Joaquim e Santa Ana, e lhes obedecia, mas, enquanto mãe de Deus, ela estava acima deles, e aí eles é que tinham que servir a filha, né, então, olha que coisa maravilhosa, só Deus pode fazer essas coisas lindas, né, então, e o meu pai foi escolhido por Nossa Senhora, logo, a oração que ele oferece, é muito mais agradável a Deus e a Nossa Senhora, do que de outras pessoas, por quê? Porque é a oração de quem eles escolheram, entenderam? Vale muito mais, que é de qualquer outra pessoa, é por isso que a oração de um vidente, por ser escolhido de Nossa Senhora, sempre valerá cem vezes mais que a oração de qualquer pessoa, isso eu sempre soube, né, e é por isso que eu pensava, né, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos, né, por ser preferido, por ter sido eleito, logo, as minhas orações, orações, né, são muito mais agradáveis a Deus e a Nossa Senhora, logo, se eu não conseguir as graças, né, necessárias para a minha salvação, vai ser só por minha culpa, minha máxima culpa, e nunca por culpa de Deus, porque até as minhas orações, são muito mais bem aceitas por ele, que de qualquer outra pessoa, logo, se eu não me salvar, a culpa vai ser minha, e vai ser realmente impertuável para mim, por isso que realmente, eu tenho que rezar muito, e me esforçar muito mais que os demais, porque por ter sido muito mais favorecido, muito mais amor, eu tenho que dar a Deus e a Nossa Senhora, para compensar e retribuir, tão grande, é, preferência, né, e amor, que eles tiveram para comigo, então, com meu pai Carlos Tadeu, se faça algo parecido, né, não adianta ninguém, é, achar que o cenário que faz, vale o mesmo que o dele, que a oração que faz, vale o mesmo que a oração dele, por que não vale, porque ele foi escolhido, por Nossa Senhora, para fazer esses cenários, e oferecer, as orações a Deus e a ela, pela salvação do povo, da Bahia, então, não tem comparação, uma coisa com a outra, não adianta, a oração dele, é, 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 a de qualquer outra pessoa, que reze, né, é, o mesmo terço, o mesmo Rosário, a Nossa Senhora, entendeu, Rosário e Deus, pode ser o mesmo, mas, por ele ter sido escolhido, suas orações, são muitíssimo, mais agradáveis, a Deus e a Nossa Senhora, porque é a oração, do escolhido deles, e a mesma coisa, também, mas de um modo diferente, num grau diferente, se pode dizer, das orações, dos religiosos, não adianta, um leigo, querer comparar, a sua oração, com a de um consagrado, a Deus e a Nossa Senhora, porque não vale a mesma coisa, porque a sua oração, é oração, é vale, é a oração, de um fiel, mas de um fiel, que não renunciou, a tudo por Deus, e por Nossa Senhora, a do religioso, não, ele renunciou, a casar, a ter filho, a ter o próprio dinheiro dele, porque o religioso consagrado, não pode comprar, um relógio, que seja para si, se o superior, não deixa, e não adianta, dizer, ah, isso aqui é meu, este bolo aqui, que me deram, é meu, é seu, coisa nenhuma, é da comunidade, pode dar esse bolo aqui, que todo mundo vai comigo, você não tem nada aqui, tudo e de todos, ah, esse, essa meia, aqui é minha, sua nada, essa meia, da comunidade, entendeu, ah, esse, negocinho aqui, não é seu não, é da comunidade, até que o superior, deixe você usar, você usa, olha o superior, disser, me entrega isso aqui, acabou, você tem que entregar, entendeu, e se o superior, disser, pode ter, aí pode, aceita, se o superior, disser, não, acabou, você não pode ter, porque é o voto da pobreza, entendeu, e o leigo não, o leigo, ele pode comprar quantos elogios ele quiser, quantos pés de mim ele quiser, quantos celulares ele quiser, ele pode comer quantos bolos ele quiser, não repartir com ninguém, porque é só dele, agora o religioso não, o religioso não pode ter propriedade, porque nem a vida dele é mais dele, é de Deus, é de Nossa Senhora, então, uma pessoa que renunciou a tudo assim, para viver a pobreza, a castidade, não tendo mulher, nem filho, a obediência, fazendo em tudo, o que Deus e Nossa Senhora mandam, pelo superior, sem replicar, sem discutir, uma tal, um tal sim, uma tal renúncia de si mesmo, um tal sacrifício interior de si mesmo, vale infinitamente mais, do que um milhão de leigos juntos, e é por isso que Nossa Senhora, sempre disse, nas mensagens dela para mim, vale mais um suspiro que seja, de um consagrado a Deus, do que um milhão de terços, de um leigo, por quê? Porque o suspiro, é de alguém que deixou tudo, por Deus e por Nossa Senhora, ao passo que a oração do leigo, é de uma pessoa que, até gosta de Deus e de Nossa Senhora, mas não deixou tudo por eles não, não renunciou até a mulher, não renunciou até bens, particulares, propriedades, dinheiro, e manda em si mesmo, entendeu? Não aceita a obediência, então, é claro que não vale, da mesma forma, não tem o mesmo valor, não adianta, e é aí que está, o valor da vida de um religioso, um jovem que se dá totalmente a Deus, e a Nossa Senhora, transforma a sua vida, faz a sua vida, adquirindo um valor, diante de Deus, imenso, quase incomensurável, por isso que Nossa Senhora diz, que um religioso bom, que cumpre direitinho a sua vida religiosa, que anda na linha, vale tanto quanto uma hoste anuncibólica, olha o valor que Nossa Senhora deu, a vida de um religioso, e o que é uma hoste anuncibólica? Não é Jesus, que se oferece como vítima ao Pai, vítima agradável ao Pai, alcança o perdão dos pecados, para o povo, simulando ali naquela hoste, e alcança as bênçãos de Deus Pai, para o mundo, para a sociedade, para as lavouras, para as plantações, para a família, para os negócios dos fiéis, para a vida familiar dos fiéis, não é isso que Jesus faz na hoste consagrada? Então, se Nossa Senhora diz, que o religioso bom, vale a mesma coisa que Jesus, na hoste consagrada, quer dizer o quê? que o religioso, com a sua vida, de imolação a Deus, ele faz a mesma coisa que Jesus faz na hoste consagrada, com a sua vida agradável a Deus, com a sua vida de pobreza, de obediência, de castidade, ele alcança o perdão dos pecados, para o povo, cancela os castigos para o povo, atrai as bênçãos de Deus, para as plantações e lavouras do povo, para os negócios do povo, para as famílias, entendeu? É isso que um religioso faz, por isso que Nossa Senhora do Bom Sucesso, dizia a Madre Mariana, que as colheitas boas, as plantações darem certo, os negócios darem certo, a paz das nações, a prosperidade dos países, se devia ao quê? As orações que se fazem nos conventos, porque são feitas por pessoas que renunciaram a casar, a ter filho, a ter pênis, propriedade, a mandar na própria vida, para viver a vida de castidade, de pobreza, de obediência, como Jesus, que foi obediente ao Pai até o fim, como Nossa Senhora, que foi obediente ao Pai até o fim, eles vivem como Jesus e Maria, na pobreza, na castidade, e na obediência total ao Pai, por acaso Jesus casou e teve mulher? não, viveu a castidade, teve filho? não, Jesus foi rico? não, viveu na pobreza, Jesus, por acaso fez sua vontade? não, fez a vontade do Pai, foi para isso que ele veio, e foi até a cruz, levando essa obediência, até o fim, Nossa Senhora, tudo bem, foi casada, porque ela tinha que ser a mãe do verbo, mas ela viveu com São José, de um modo diferente das outras pessoas, São José, de aboto de castidade, ela também, foi assim que eles viveram, então Nossa Senhora foi casta, o único filho que ela teve, foi gerado pelo Espírito Santo, Nossa Senhora não teve filho nenhum, e não teve outro filho nenhum, e não teve vida marital com São José, que nem as outras pessoas, então ela é um modelo de castidade também, e também foi pobre, porque Nossa Senhora nunca teve riqueza, e nunca quis ter, as coisas do mundo não lhe interessavam, só as coisas do Pai, então o religioso, vive como Jesus e Maria, é como se fosse um outro Jesus, e uma outra Nossa Senhora, vivendo na terra, por isso que as orações dele, são tão poderosas, diante do Pai Eterno, e é por isso, que um suspiro só, de um religioso, vale muito mais, que um milhão de terços, de um leigo, que não renunciou a tudo, por Deus, como religioso, faz, o religioso bom, que aquele que, que é bagunceiro, aí esse daí, não adianta, não vale também, né, pelo contrário, até atrai castigo, então, no caso do meu pai, que não é um religioso, mas foi escolhido por Nossa Senhora, para ser meu pai espiritual, e ter uma missão, lá, na cidade dele da Bahia, formar, dirigir o exército de Nossa Senhora, lá, a oração dele, vale muito mais, que a de qualquer outra pessoa, que não foi escolhida, mesmo ele sendo leigo, então, que ninguém, né, se compare a ele, porque não tem comparação, e da mesma forma, ninguém, nenhum leigo, se compare a nenhum religioso, porque não tem comparação também, tá, o sacramento do matrimônio, vale, mas não vale, a vida de um casado, não vale tanto, quanto a vida de um religioso, né, e as pessoas me dirigem, muitas perguntas, quando eu falo disso, dizendo assim, né, se elas poderiam, viver como religiosas, né, mesmo sendo casadas, eu sempre falo assim, olha, se você casou, você tem que levar seu matrimônio, até o fim, agora, principalmente, se tem filhos, você não pode abandoná-los, porque você, prometeu para Deus, que você ia cuidar deles, e guiá-los, para Deus, até o fim, então, você tem que cumprir, é tarde demais para você, é tarde demais para arrependimento, você teve a sua chance, quando você era solteiro, agora você não quis, né, dar sua vida a Deus, e agora, que o barco já rodou o rio abaixo de montão, agora você quer voltar atrás, agora não dá mais, subir o rio não dá mais não, meu fião, tem que, ó, terminar, descer o rio até o fim agora, entendeu? e lutar, pelejar, para a tua canoa não afundar, porque se afundar, para os seus filhos e sua família juntos, sei que vai ser o culpado, e vai ter que prestar conta a Deus, do que vai acontecer com eles, porque eles não pediram para nascer, você os colocou nesse mundo, e Deus os confiou a você, para você guiá-los, para Deus, para o céu, para amá-lo, adorá-lo e serví-lo, e se você não fizer isso, a responsabilidade vai ser sua, então agora não dá mais para voltar atrás, lembra aquela musiquinha? Não dá mais para voltar, é, agora não dá mais não, entrou nesse barco, agora você tem que descer, rio abaixo até o fim, agora os jovens, né, que ainda não entraram nesse barco, ainda está em tempo, ainda pode pensar, ainda pode, ainda pode dar sua vida a Deus e a Nossa Senhora, se quiser, e tem jovem que tem medo, tem medo da vida religiosa, acha que a vida religiosa é muito dura, é muito difícil, que impossível, que é só para os santos, é nada, é uma vida facílima, gostosa, tudo ajuda a pessoa a ir para o céu, só que a pessoa não está lá no polício do mundo, no meio dos pecadores, dos mundanos, os mundanos estão tentando toda hora, ai, vamos lá, vamos lá na festa, vai ter, como é que ele fala agora, agora não fala mais, é, nem ficar, é pegação que fala, vai ter pegação lá, você vai pegar fulano, cicrano, beltrano, fulano, cicrano, beltrano, é, vamos lá, vamos lá, só de você não viver no meio dos mundanos, já, facilita 80% o seu caminho para o céu, porque você não tem que ficar ouvindo ali, entendeu, na tua orelha, aquela tentação, o tempo todo, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar as gatinhas lá, vamos pegar fulano, cigano, beltrano, vamos lá, vamos lá, só de você não ter isso, já é 80% de facilidade para o seu do céu, porque lá no mundo, eu sei como é que é, se você não vai, esse cara aí tem um problema, esse cara aí não pega menina nenhuma, esse cara aí não é homem, esse aí não é, ai a pessoa, por orgulho, por soberba, aceita e vai, aí cai na armadilha do demônio, cai em pecado, perde sua alma, é assim que acontece, então só de você não estar no meio daquela tentação do mundo, já é 80% de facilidade para o seu do céu, é muito mais fácil, você está lá no meio das suas colegas, elas falam, ai, vamos lá na festa lá, sábado, que vai ter fulano, ciclano, beltrano lá, vamos beijar muito, sábado, vamos lá no escurinho lá, e vamos mandar ver lá nos caras, entendeu, vamos pegar mesmo os gatinhos lá, só de você não viver no meio dessas mundanas, dessas ator balunceiras, já é 80% de facilidade para o seu do céu, e aonde, se não num convento, você tem mais sossego, com relação a isso, num convento, ninguém te chama para ir fazer nada errado em lugar nenhum, num convento, o que as pessoas dizem para você, vamos rezar um terço agora? Vamos rezar um rosário a mais agora? Vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora agora? Vamos cantar o ofício para a mãezinha do céu agora? Vamos ler o livro de um santo agora? Você leia e eu escuta, quando você cansar, eu leio para você e você escuta, vamos pegar um CD agora, de vida de santo, de oração, e vamos ouvir? Vamos rezar uma trezena a mais agora? Vamos rezar uma setena a mais agora? Vamos rezar um terço das lágrimas a mais agora? Vamos lá na imagem de Nossa Senhora lá, rezar um rosário para ela agora? Vamos cantá-la para Nossa Senhora agora, aos pés da imagem dela? Ou vamos lá na imagem de São Geraldo agora? Vamos rezar um terço lá para São Geraldo agora? A única coisa, o único convite que você ouve num convento o dia inteiro é isso? Vamos lá na capela agora, aos pés da imagem de Nossa Senhora, rezar um terço a mais para ela agora? O único convite que você ouve num convento é isso? Todos os dias da sua vida. Então, é ou não é mais fácil de você ir para o céu num convento? Claro que é. Entendeu? Num bom convento, claro, né? E mesmo no recreio, quando você está ali na hora do recreio conversando, ou tendo, né, um momento de recriação, né, da regra, o que você faz no recreio? São só, assim, entretenimentos, né, puros, inofensivos. Não é que nem as horas de almoço das fábricas por aí, onde os homens ficam vendo filme de mulher pelada e falando besteira, mostrando para os amigos. Não tem isso num convento. Tem? Não tem. Tem, por acaso, piadas indecentes na hora de um intervalo, de um recreio, de um convento? Claro que não tem. Vai numa fábrica para você ver o que é a hora de almoço. É só coisa que não presta. É só convite que não presta. É só conversa que não presta. Então, é lógico que num convento é muito mais fácil de você ir pro céu. Numa faculdade, eu já fiz um ano de faculdade. O que que falavam lá na faculdade? Só coisas que não prestavam na hora do recreio. E olha que era uma faculdade de filosofia Santa Teresinha, né, que até era ligada à igreja. E só falavam coisa que não prestavam entre si. E se eu pensava que era homem que falava besteira, não, era mulher. Na boca dela só andava sexo o tempo todo. Naquela época, vinte e tantos anos atrás, quando eu fiz. Imagine hoje. Então, é lógico que num convento, é muito mais fácil de você ir pro céu. Porque tudo resguarda você. Tudo protege você. Você está cercado de oração o tempo todo. De amigos que estão trabalhando, servindo Nossa Senhora o tempo todo. Você tem as imagens, a capela, o seu quarto, cheio de livros bons, de imagens boas, pra você rezar. O próprio lugar do convento. Pra todo lado que você vai, que você olha. Ou em qualquer sala que você entra. tá lá a Nossa Senhora. Então, tudo, 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 leva você a ser melhor. Enquanto que no mundo, tudo só leva você a ser pior. Infelizmente. Então, claro que é muito mais fácil com o convento. Pra você ir pro céu, o melhor caminho é a vida religiosa. O matrimônio tem seu valor também. Daí os pais de Santa Teresinha vão provar isso. Mas é mais difícil. A pessoa vai ter que lutar contra muito mais coisas e perigos. E a vida religiosa nada tem de difícil. Se tivesse, se ela fosse ruim, eu teria existido há 20 anos atrás quando Nossa Senhora me pediu isso. Eu não teria continuado nenhum ano. Não estaria aqui agora. E se eu estou aqui, é porque é uma vida boa, maravilhosa. Viver em oração, viver trabalhando pra Nossa Senhora. saber que minhas orações valem 100 vezes mais só por eu estar aqui do que se eu estivesse lá na minha casa no mundo. Só isso já é tudo. Saber, né, que por ter dado a minha vida toda a Deus, né, a minha vida vale mais que é de um milhão de pessoas juntas que não deram a vida toda a Deus. Só isso já é tudo. E que pra mim, os auxílios pra salvação vão ser muito mais numerosos e muito mais poderosos do que pros leigos. Porque a pessoa, quando dá a sua vida toda a Deus e a Nossa Senhora, isso agrada tanto a Deus. É uma ofertória, um sacrifício de vida que agrada tanto a Deus que inclina a Deus a dar pro religioso muito mais graças pra salvação dele do que pros leigos. Então, só de saber isso já torna a vida religiosa dulcíssima, maravilhosa, entendeu? Gostosíssima, incomparável. E eu não troco essa vida por nada, porque é a que mais vale diante de Deus, né? Tão feliz o jovem que dá o sim a Deus e a Nossa Senhora. A vida de quem se dá totalmente a Deus e a Nossa Senhora adquire um valor incomparável, né? E é por isso que a vida dos pastorinhos valeu tanto pra Deus, pra Nossa Senhora, foi tão valiosa e gerou todas essas conversões no mundo inteiro. Vocês viram Fátima, na Oceania, na África, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, vocês viram que são milhões, não se podem contar quantas almas foram salvas por Fátima. E tudo por causa do sim de três crianças da Nossa Senhora. Mês que vem, vai fazer cem anos que Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos, quereis oferecermos a Deus para salvar as almas? E eles responderam sim, queremos. E cem anos depois, olha o que o sim dos pastorinhos fez, né? Que coisa linda. Quando eu vi aquele padre lá da China, gente, na China comunista, que persegue e crucifica os católicos, que mete na prisão e depois manda para o paredão de fuzilamento, os católicos lá até hoje. aquele padre devoto de Fátima que rezava até 15 rosários por dia, conseguiu fazer sete santuários para a Nossa Senhora de Fátima num país que percebe e mata católicos. E nele ninguém pôs a mão e morreu com 110 anos e conseguiu fazer tudo aquilo para a Nossa Senhora. Tudo por quê? Ele entrou o sim dos pastorinhos para ver como a vida dele era valiosa para a Nossa Senhora e como ela também colmou, né? De graças poderosas a vida dele, né? Fazendo maravilhas por meio dele lá na China, no país patrão, para ver o que Nossa Senhora é capaz de fazer quando alguém dá o sim para ele, né? E se nós termos o nosso sim hoje como os pastorinhos ela também vai fazer maravilhas por meio de nós. Tomara, Deus, oxalá um dia, né? Aqui nesta capela possam ser passados talvez se não por mim por quem me suceder depois que eu morrer. Quem sabe oxalá um dia possam ser passados aqui filmes, né? De imagens peregrinas de Nossa Senhora percorrendo o mundo inteiro como vimos mas não mais de Fátima e sim da Rainha imensa da Gera da Paz. Oxalá Nossa Senhora encontre aqui, né? Almas generosas como os pastorinhos ou como essas pessoas, né? Que foram andando pelo mundo inteiro levando Fátima cada vez mais longe e ao conhecimento de cada vez mais gente e salvando mais e mais almas. Se começar por nós se o sim a Nossa Senhora começar por nós um dia aqui também será como Fátima. não só vai vir gente do mundo inteiro aqui como a imagem da Rainha imensa gera da paz vai estar entronizada no mundo inteiro fazendo grandes conversões para Nossa Senhora. Aliás, isso até parece que já começou a acontecer. Vocês vejam, eu falava aqui ontem no Senado eu vou terminar com isso aqui, cadê meu celular? Está aqui. Eu coloquei no meu blog não sei se vocês se recordam que em setembro do ano passado Nossa Senhora deu aqui um grande sinal do sol que vocês todos viram e filmaram. Eu sempre falava vocês bobeiam, vocês dormem no ponto, vocês não filmam o sinal do sol, ficam andando e conversando na hora, tratando o sinal do sol como feijão com arroz de cada dia. Isso está errado. Vocês podiam filmar isso, divulgar e converter a onça para Nossa Senhora. Deus vai pedir contas para vocês pelas onças que se perderam porque vocês não fizeram isso. Aí um dia o seu José que está aqui na minha frente gravou o sinal do sol e aí ele mandou para mim os vídeos e eu coloquei lá no meu canal do YouTube e no meu blog. E de lá eu fui divulgando para o mundo inteiro no Face, outras pessoas foram redivulgando e assim foi. Chegou o sinal do sol que o seu José gravou lá na Tailândia que é um país que não é católico. O catolicismo é a minoria e uma pessoa tailandesa postou, repostou o vídeo do sinal do sol no Facebook e esse vídeo do sinal do sol foi visto por pessoas por mais de setecentas e oitenta e oito mil vezes visualizações mais de dezessete mil curtidas mais de mil e seiscentos comentários de pessoas da Tailândia Indonésia Vietnã China Coreia Japão Rússia Mongólia Índia e Taiwan que é Tailândia então vejam todos esses países é minoria católica é tudo pagão comunista ou budista e o vídeo do sinal do sol daqui com as aparições de Nossa Senhora foi visto mais de setecentos e oitenta e oito mil vezes isso até ontem porque hoje eu fui olhar lá já subiu de ontem para hoje de ontem para hoje já subiu mais oito mil visualizações então já está em setecentos e noventa e seis mil visualizações mais de dezessete mil curtidas mil e seiscentos comentários os comentários estavam na língua desses países que eu não entendo tailandês chinês etc mas tinha um comentário em todos eles que eu via lá estava escrito lá Aleluia né é Hail Mary né você já vê Maria né então ele tinha sinal positivo e tinha um desses comentários que foi postado lá que estava escrito o seguinte foi traduzido e estava escrito o seguinte eu sou budista não sou católica mas vendo o vídeo deste milagre no Brasil eu sinto vontade de conhecer Santa Maria a Virgem Maria a Mãe de Deus então vocês vejam né em países que é de minoria católica o sinal do sol daqui foi parar lá né e Nossa Senhora dentre tantas pessoas que foram tocadas ela tocou no coração dessa pessoa que disse eu sou budista não sou católica mas vendo esse milagre no Brasil eu sinto vontade de conhecer a Mãe Divina a Virgem Maria de conhecer o catolicismo está vendo o que Nossa Senhora faz com um vídeo do sinal do sol gravado pelo o seu José com o celularzinho dele você vê que beleza que maravilha e aí né gente com cada conversão dessa que for acontecer por esse vídeo eu que foi quem postou na internet por primeiro lá no Youtube no meu blog vou ter os méritos o seu José que foi quem gravou vai ter participação nos méritos dessas conversões também se ele não tivesse gravado não tinha como eu divulgar então está vendo o valor de um só ato de amor de um serviço só de amor prestado a Nossa Senhora as conversões que ela tira daí por isso que ninguém deve nunca desanimar e é por isso que tudo se reduz a isso ao sim quando Nossa Senhora encontra alguém que diz o sim ela faz as mensagens das aparições elas chegarem aos confins do mundo e vai convertendo milhões veja o seu José ouviu o que eu disse vocês tem que gravar o sinal do sol para divulgar isso senão vocês vão ser culpados das almas que poderiam se converter e não vão porque vocês não divulgam não filmam ele obedeceu o que eu falei e olha o que aconteceu está vendo então tudo se reduz a isso ao sim simples assim é só o sim que Nossa Senhora quer só que aí você dá o sim para ela você trabalha para ela e o resto ela vai fazer o resto é com ela converter os pecadores é com ela agora vocês vejam em países pagãos as pessoas receberam esse sinal do sol com muito mais fé e amor do que por exemplo o Brasil que se diz o país mais católico do mundo teve gente que quando eu postei isso além de ter tido uma quantidade assim vergonhosa de poucas visualizações quanta gente que zombou diz escarneceu desse sinal entendeu riu ridicularizou e lá em países pagãos olha a fé das pessoas até gente budista queria conhecer Nossa Senhora por causa desse sinal parece que converter quem nunca foi na igreja católica parece que é mais fácil do que gente que vive enfiada na igreja e é como os fariseus acham que não precisam de mensagem de Nossa Senhora para ir para o céu então a soberba deles é a cegueira e vai ser a perdição deles ao passo que quem nunca foi católico às vezes recebe com mais humildade as graças de Nossa Senhora do que quem se diz católico para ver como surpreende por isso que Jesus falou que no dia do juízo nós vamos tomar muita surpresa porque nós vamos ver gente passar na nossa frente e entrar no reino dos céus do que aqueles que como os fariseus diziam eu não preciso de novidades do céu os fariseus diziam assim nós temos Abraão e os profetas não precisamos de Jesus de Nazaré dessas novidades dele né e os de hoje os fariseus de hoje não dizem a mesma coisa eu não preciso de aparições de Nossa Senhora eu tenho o Evangelho o Novo Testamento a Palavra de Deus eu tenho a Bíblia é a mesma coisa entendeu é o mesmo comportamento soberbo e orgulhoso e é por isso que arestis Deus rejeitará e dará o seu reino aos humildes que acolhem né a sua palavra como as criancinhas como Jesus diz se não vos tornartes como criancinhas não entrareis no reino dos céus ou seja se não recebertes né a minha palavra as minhas graças as graças da minha mãe com o coração puro agradecido e cheio de fé de uma criança vocês não entrarão no reino dos céus né então parece que isso já começou a acontecer parece que Jacareí já começou né a fazer a mesma coisa que a imagem peregrina de Fátima fez 50, 60 anos atrás lá na Ásia e agora é a rainha mensageira da paz que vai lá pra terminar né tomara que todas essas pessoas que viram esse sinal se interessem né pelas aparições de Jacareí estudem profundamente as aparições daqui pra obedecer as mensagens de Nossa Senhora né se entenderem pelo menos que Nossa Senhora quer que reze um rosário todos os dias já tá bom já é um grande começo né agora eu torço pra que se aprofundem nas mensagens de Nossa Senhora né e formem lá um poderoso exército de santos pra Nossa Mãe é isso que eu desejo né e temos que continuar trabalhando para que né do lado de cá que tá tão ruim e que os corações estão duros como ferro nem como pedra a gente também consiga fazer aqui o exército de Nossa Senhora crescer porque tá difícil nós temos que lutar continuar lutando porque senão Nossa Senhora vai formar o reino do Imaculado coração dela só com o Oriente só com a Ásia e o Ocidente vai ficar de fora então nós temos que correr atrás nós temos que lutar porque senão eles vão passar na nossa frente é aquilo que eu sempre dizia como eu admiro o povo japonês é um povo tão bom trabalhador honesto só me solta o que? conhecer a chama de amor o amor de Nossa Senhora se eles conhecerem isso vai se tornar o povo que mais vai amar Nossa Senhora porque eles têm tudo pra isso a base eles já têm são pessoas maravilhosas então só falta Nossa Senhora pra eles se tornarem aquele espetáculo de pessoas de santos pra Nossa Senhora então nós temos que correr atrás porque senão eles vão passar na nossa frente vão entrar na porta da salvação e nós vamos ficar de fora então nós temos que correr atrás e tudo isso que nós vimos de Fátima hoje nos mostra como Nossa Senhora é poderosa o demônio quis acabar com Fátima de todo jeito fez aquele homem lá aquele administrador prender os pastorinhos quase fritar eles num caldeirão com óleo fervendo eles foram perseguidos o padre de Fátima fez de tudo né pra atrapalhar pra acabar com aquelas aparições não adiantou Nossa Senhora de Fátima triunfou e chegou ao mundo inteiro e hoje o mundo inteiro conhece ela e os pastorinhos então vamos dar o nosso sim pra nossa mãe com os pastorinhos e ela vai triunfar para que também através de nós amém que assim seja tchau tchau